Oi, os amores de modal! Tudo bem com vocês? Bom dia! Boa sexta-feira a todos! Hoje eu vim com mais uma novidade pra vocês. O nosso curso de corte e costura encerra amanhã e eu vou estar gravando tudo pra vocês. A gente vai ter o ganhador, né, da máquina de costura, o kit inicial, né, que foi prometido isso desde o início do curso, quem está participando sabe. E amanhã a gente vai saber quem será o vencedor. E tá entre Alessandra, Bruno, Maria e Miriam, porque teve duas desistências, né, teve duas alunas que desistiram, a Renata e a Thay. Elas desistiram do curso, então tá concorrendo aí entre essas quatro pessoas. Então amanhã eu vou estar filmando, vou fazer fotos, vou gravar todos os momentos e principalmente a entrega da máquina. E eu espero que vocês acompanhem. E assim que a gente tiver previsão da próxima turma, aí eu já aviso pra vocês, quem tiver interesse em participar, é muito maravilhoso, gente. Nossa, que maravilha. É muito maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Teve pessoas até de lá de Salvador que estavam querendo participar desse curso. E hoje a gente teve a oportunidade de realizar ele aqui em São Paulo. Então fiquem ligadinhos aí, se inscrevam no canal, fica próximo da gente, pra poder a gente tá passando todas as informações possíveis pra vocês. E a associação, ela continua firme e forte. A sede está sendo construída. E eu tenho certeza, gente, que a gente vai trazer muito mais novidade pra vocês. Temos aí o curso de passarela, tem o curso de manicure, maquiagem. Tudo isso a gente tá querendo fazer. Mas pra isso a gente precisa da nossa sede pronta. Tá certo, gente? E vocês que quiserem dar uma força, dar um apoio, entre em contato com a gente, tá bom? Um beijo de modal pra vocês. E até amanhã com muita novidades nesse encerramento do curso com a entrega da máquina. Beijoca!